A CIDADE NO BRASIL 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 A AGRAVAR Ele Que fica mais fácil Então pessoal Vamos entrar então em sintonia com Deus Com a espiritualidade maior Vamos esquecer os nossos problemas Do dia, da semana Vamos entrar agora Numa sintonia Numa sintonia de amor De paz E de encontro com Jesus Senhor Jesus Pedimos que a Tua luz Afaste do nosso caminho As trevas que se projetam De nós mesmos Que a Tua inspiração Nos guie nas decisões Que devemos tomar Para o dia de hoje Que nós não sejamos Instrumentos do mal Para ninguém Que a Tua bondade Nos ensine a ser melhor E que o Teu perdão Nos incline A misericórdia Para com os nossos semelhantes Chico Xavier Vamos então a nossa leitura Eu estou lendo O Evangelho segundo o Espiritismo De Allan Kardec Por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior É a nova edição Moderna e de fácil leitura Desculpa O capítulo então É o capítulo 5 E tem o 6 e o 7 Causas anteriores das aflições As causas que dão origem Às aflições do homem Pode ser classificadas Em dois grupos As aflições Cujo homem é o próprio culpado E as aflições Que aparentemente São alheias À sua vontade E que parece atingi-lo Como que por fatalidade Existem acidentes Que o homem provoca Por sua irresponsabilidade E imprudência E outros Que nenhuma Precaução Poderiam evitar Como por exemplo Perda de pessoas amadas Perda daqueles Que se sustentam A família Calamidades naturais Enfermidades de nascença Sobretudo As que tiram Do indivíduo A possibilidade De ganhar na vida Com seu próprio trabalho Como as deformidades físicas A idiotia O cretinismo E etc Aquele que nasce Com alguma doença Ou deformidade Seguramente Não fez nada Nesta vida Para merecer Uma sorte Tão triste Impossibilitando De movimentar De modificar Essa situação Poderá ficar Inclusive A mercê Da caridade pública Também é difícil Entender Porque Numa Mesma Família Nascem Pessoas Com necessidades Especiais E outras Tão favorecidas Sobre todos Os aspectos Qual a Explicação Para as crianças Que morrem Pequenas E que dá vida Só conhecer O sofrimento São estes problemas Que nenhuma filosofia Ou religião Pode explicar Até hoje E que seria A negação Da bondade Da justiça E da providência De Deus Na hipótese De que a alma E o corpo Fossem criados Ao mesmo tempo E de que sua sorte Dependesse apenas De uma única existência Terrena Também seria Difícil explicar Por que recém-nascidos Passam por sofrimentos Tão grandes Pois se não fizeram O bem Também não fizeram O mal Pelo princípio De que todo efeito Tem uma causa E admirando-se Que Deus É justo Essa causa Também deve ser justa Se a causa Vem sempre Antes do efeito E ela não está Na vida atual Só poderá estar Em uma vida anterior Quando somos punidos É porque fizemos O mal Se não o fizemos Nessa vida Seguramente O fizemos Em outra É uma conclusão Da qual Ninguém pode fugir E que demonstra Toda a lógica Da justiça De Deus O homem Que pratica O mal Nem sempre É totalmente Punido Em sua existência Atual Porém Ele nunca escapará As consequências De suas faltas A prosperidade Do mal É apenas Momentânea Porque Se ele Não for punido Hoje Certamente O será amanhã Assim A infelicidade Que a primeira vista Nos parece Imerecida Tem sua razão De ser Aquele que sofre Está resgatando Os erros Que cometeu No passado No passado E sempre Poderá dizer Perdoe-me Senhor Porque errei Item 7 O sofrimento Do homem Se deve Aos erros Cometidos Por ele mesmo Nesta vida Ou em vidas Anteriores Por uma rigorosa Justiça divina O homem Sofre aquilo Que fez Os outros Sofrerem Se foi Duro E desumano Poderá Ser tratado Com dureza E desumanidade Se foi Orgulhoso Poderá Nascer Em uma Condição Humilhante Se foi Avarento Egoísta Ou Empregou Mal A sua Fortuna Poderá Poderá Ser privado Do necessário Se foi Um mau Filho Poderá Sofrer Com os Próprios Filhos E assim Por diante Por ser a Terra Um mundo De provas E expiações E pelas diversas Existências Vividas É possível Explicar As grandes Diferenças Existentes Na distribuição Da felicidade Entre os homens Bons E maus Deste planeta Essa diferença Na distribuição Da felicidade É apenas Aparente Pois só Conseguimos Analisar A vida Presente Aquele Que elevar O pensamento A ponto De abranger Uma série De existências Compreenderá Porque cada um Tem o que merece Uma vez Que a justiça De Deus Nunca fale O homem Jamais deve Esquecer Que vive Num mundo Inferior Ao qual Está preso Por suas Imperfeições A cada Contrariedade Da vida Deve lembrar Que se estivesse Num mundo Mais evoluído Isso não Aconteceria Só depende Dele Trabalhar Pelo Seu Próprio Aperfeiçoamento Visando Almejar O mundo Melhor Para Viver Olá Boa noite Bom Quem não Está Passando Por momentos Difíceis Se tu não Está passando Por momentos Difíceis Tem alguma Coisa Errada Aí Nessa História Até porque O local Onde nós Vivemos Este planeta Ele está Classificado Como sendo De provas E expiações Então aqui Nós Temos Por missão Resgatar Erros Do passado E evoluir São duas Coisinhas Simples Vamos resgatar Os erros Do passado Que vão Não vir Através De problemas Da qual Nós não fizemos Nada Para que isso Acontecesse Vem com alguma Doença Com algum problema Sério Ou coisas Acontecendo Sem explicação Nenhuma Não gerando Nenhum motivo Ou No caso Da evolução Aprender O tempo Todo A desviar Do mau Caminho E a elevar O pensamento Modificando As nossas Atitudes Então este Planeta Ele te oferece Essa oportunidade Ele é tão Complicado Ele é tão Forte Nesse sentido De vida Que ele te oferece A possibilidade De resgatar E a possibilidade De evoluir Essas coisas Podem acontecer Simultaneamente Como assim Eu posso estar Passando por Problemas sérios E ao mesmo tempo Ainda estar Evoluindo Mas a evolução Nos exige Um sacrifício Qual o sacrifício? Sacrifício De entendimento Não adianta a gente Pôr a culpa Nos outros Não adianta a gente Reclamar Da vida Não adianta A gente Querer Destruir As coisas Ou pior Acabar conosco Mesmo Acabar conosco Não adianta Nada disso Você tem que Aprender a evoluir É levantar A cabeça E seguir Em frente Isso é um processo De evolução Nós temos Muitas coisas Acontecendo No nosso planeta E nós não vivemos Sozinhos Nesse planeta Nós somos Cercados De irmãos Com os mesmos Problemas Que a gente Alguns Em grau Maior Outros Em grau Menor Mas todos Estamos Na mesma Situação Uma hora Vai dar O estalo Que a gente Vai perceber Que só um pouquinho Para de sofrer Vamos mudar Quando der Esse estalo De parar De sofrer E querer Mudar A situação É que vocês Vão começar Começar a evoluir Isso exige Empenho Exige Boa vontade Este livro Do evangelho Segundo o espiritismo Ele oferece Todas as ferramentas Necessárias Para que a gente Evolua moralmente O livro dos espíritos Ele nos oferece Respostas Para muitas Questões De nossas vidas O céu E o inferno Vai explicar Um pouco mais Sobre o tema Punição Tem gente Tem gente Que tem medo Quando a gente Fala assim Deus castiga O pune Já pensa Na punição Humana Que é uma punição Que às vezes É injusta Às vezes É violenta É agressiva E não é essa A questão de Deus Tanto que nós Estamos aqui Com os nossos Problemas Como se fosse Um salvo conduto De Libertação Libertar Desses grilhões Que nos Acorrentam A A A Vidas passadas Da qual nós Fomos causadores De males Para outras Pessoas Então preste atenção Se nessa vida Você não fez nada Para ninguém E a sua vida Está complicada E está difícil Vamos agradecer A Deus Mas sempre Levantando a cabeça E dando um passo À frente Fazendo a diferença Não podemos Simplesmente Deixar As coisas Se acomodarem E a gente Aceitar Aquela dor Aquela dificuldade Assim De mãos abanando Porque Aí não há Evolução A evolução É a gente Perceber Que as coisas São um pouquinho Mais complicadas Para nós E Tentar Dar todo O potencial Muita gente Passa a vida Sem se cansar Sem gastar As suas energias E assim A vida Passou E ela não Deu o máximo De si Enquanto Que deveria De ser o contrário Não importa A sua Condição Limitante Você Simplesmente Tem que Dar aquela Máquina Dar o máximo De si Eu por exemplo Tenho asma Agora imagina Se eu fosse Por causa Da minha asma Não falar Eu falo Corro Faço tudo 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 Que não Poderia Fazer Eu faço Tudo Possível Tento Me superar O tempo Todo E nem Fumo Mas eu devia De fumar Muito Numa vida Passada Entendeu Então Existem Uma série De problemas Uma série De fatores Financeiros Principalmente Geralmente As pessoas Estão Presas Naquele Fator Financeiro Não consigo Me desvencilhar Da pobreza Gente Pobreza É uma situação Que a gente Pode Ficar doente Se achar Que o dinheiro Comanda a nossa vida O dinheiro é bom É importante Mas é uma criação Do homem Você não vai levar O dinheiro Para o plano espiritual Ele não Se desmaterializa Ele não tem espírito Não dá para levar ele junto Então Ele é apenas Uma ferramenta Do homem Para viver aqui Agora A parte moral É essa A gente leva O nosso comportamento A nossa atitude Sabe Não se deixar Bater Não se deixar Magoar Nós temos que mostrar Para os outros Não é agredindo os outros Mas que nós não somos Desnecessários Nós não somos Secundários As pessoas Outros Podem até achar Que a gente é E nos querer Tratar mal A gente simplesmente Tem toda a liberdade De não Se isso aqui Não me serve Vou partir Para outra coisa Isso é para o trabalho Isso é para a vida Sabe Mas a gente tem que Dar o melhor De si Apesar das dificuldades Dar o melhor De si Na intenção No intuito De mudar A nossa situação Não adianta a gente Lamentar Olha Está me faltando Isso Está me faltando Aquilo Você tem As ferramentas Que Deus Achou necessária Olha Olha Não é Não foi Teus pais Que te fizeram Com problemas genéticos O teu corpo Ele é emprestado O teu espírito Não tem esses problemas Que o teu corpo tem O meu espírito Não é asmático O meu corpo é Então ele tem O seu limite Fora outros problemas Que existem Nas pessoas Mas aí É o limite Que Deus nos deu Esses são limites físicos E tem os limites Intelectuais Também Olha só Se eu me pareço Tão lerdo Tão difícil Poxa vida Eu demoro mais Para compreender as coisas Eu vou procurar Estudar mais Eu vou procurar Aprender mais Eu vou fazer A diferença Porque se me foi imposto Um limite intelectual É para que eu possa Superar Ou você acha Que é por acaso Que algumas pessoas Nos São Exemplos de vida Nas piores condições Não Essas pessoas Já sabiam Que iam vir com problemas Elas tem uma aceitação Muito maior Do que as outras Que estão em volta Porque as outras Ficam discriminando Enquanto que Quem está com problema Não vê problema Ele vê só E tem um pouquinho mais Fazer um pouquinho mais De força Esse é o convite Um pouquinho mais De força Um pouquinho mais De si Um pouquinho mais De amor Um pouquinho mais De compreensão De tolerância Um pouquinho mais Um pouquinho mais De energia E a gente modifica Nossa vida Mas tem que dar Esse pouquinho mais Tem que fazer acontecer As coisas não caem Do céu Gente Se eu sou hoje Eu sou uma pessoa Que prejudica os outros Acabou Parou Só um pouquinho Vamos repensar Vamos ver se eu consigo Arrumar aquilo Que eu já baguncei Se eu não conseguir Arrumar Se nomear Mais a possibilidade Eu vou trabalhar Para modificar Tudo em mim A partir de agora Olha Eu prejudico os outros Agora eu vou mudar Se eu sou orgulhoso Lembra que Essas coisas Até ocasionam Problemas Problemas Agora Na atualidade Nessa encarnação No presente Como orgulho A vaidade Os ciúmes Gente Amar é uma coisa Ter ciúmes é outra Ter ciúmes é uma sensação De posse Ah eu não vou deixar A pessoa aí Eu vou estar sempre desconfiado Que alguma coisa Está acontecendo Não há vida nisso Não há respeito Não há como conviver Desse jeito Tem que parar E repensar Não é assim Estamos juntos E se você Está pensando Em sacanear Alguém O seu companheiro Sua companheira É melhor pensar Muito É melhor pensar Muito Porque por um Por um Um instante de ação Num instinto animal Você pode estar estragando E comprometendo A sua vida futura A sua vida futura Atual Até com seu companheiro Ou companheira E a futura Né Plenamente Porque você vai ter que ajustar O teu espírito Ainda não está preparado Para evoluir Então você vai ter que vir Vem com certas limitações Para aprender Para aprender a se esforçar Quem não dá muito De si Depois vem com limites Que vai ter que dar Muito mais ainda Façam O melhor de vocês agora Empenhem-se Em Empenhem-se Em fazer a reforma íntima Empenhem-se Em controlar Os seus egos A sua vaidade É muito mais importante O sorriso Das pessoas Que nos cercam É muito mais importante E começando sempre Pelos mais próximos Primeiro os mais próximos E vai indo Para os mais Distantes A gente faz a diferença Em casa Faz a diferença No próximo E para fazer a diferença A gente vai ter que Às vezes ceder Entendeu Não dá para querer Ter a razão Sempre Em todos os casos Apesar do que A gente achar Às vezes É tudo um achismo A gente nem sabe Qual é o nosso papel Na vida Só sabe que tem que evoluir E que está resgatando Pode ser que a gente Esteja constantemente Sendo testado E naqueles pontos Que a gente acha Que estamos criticando Os outros Então dê uma olhadinha No Céu e Inferno Que é o livro de Kardec Onde ele explica isso Explica por que Que a gente cai Em certos erros Em constantes erros Para depois não ficar Quando desencarnar Ficar em lugares De pessoas Que pensem Exatamente igual a ti E que ali A coisa vai ser difícil Porque Vai ser tratado Como tu tratou os outros E o pensamento Lá é ruim Porque É o mesmo pensamento E você pode não enxergar Que precisa mudar Então não vamos deixar Que isso aconteça Agora estou até Me referindo ao umbral Não vamos deixar Que isso aconteça Vamos agora aproveitar Cada instante Cada minuto Cada segundo Da nossa vida Para Como se fosse Uma Doação Doação De intenções Vamos dar A nossa máquina Dar a força total A nossa máquina A nossa vontade Vamos começar Com um sorriso Isso já é Uma grande evolução Com palavras Boas Mudar o nosso Vocabulário Essas mudanças Elas geram Efeito Somos pessoas De bem Somos pessoas De paz Quanto mais evoluído Mais tranquilo Nós somos Mais de boa Nós somos Mais dispostos A ajudar Mais dispostos A ouvir Entenderam? Então nós estamos Entrando agora No resgate No processo De falar Sobre problemas Que podem ser De vidas passadas Esse nosso assunto Continua Semana que vem No nosso próximo encontro Que a gente vai dar Sequência Para esse item Ainda De Causas anteriores Das aflições Então agora Nós vamos preparar Para fazer A fluidificação Das águas Pedindo para que Os bons espíritos Os espíritos superiores Possam fluir As águas Da nossa casa Para que coloquem Nela Os remedinhos Que nós Tanto necessitamos Seja tanto Para a parte física Quanto para a parte Moral E que ao tomarmos Dessas águas A gente possa Se sentir Bem melhor Senhor Pedimos agora Que os bons espíritos Entre nossos lares Que as nossas casas Sejam limpas Purificadas Se houver entre nós Espíritos inferiores Que eles sejam Auxiliados E levados Para os seus lugares De merecimento Que as nossas casas Se encham De amor E de harmonia Pedimos auxílio Para o plano espiritual Para a corrente amiga Do Dr. Bezerra de Menezes Para a fluidificação Das águas Que nelas Eles depositem Todo o amor E as curas Para os nossos mares Nós te rogamos Pai De infinita bondade E justiça O auxílio De Jesus Através de Bezerra De Menezes E suas legiões De companheiros Que eles Nos assistam Senhor Consolando os aflitos Curando aqueles Que se tornem merecedores Confortando aqueles Que tiverem Suas provas E expiações A passar Esclarecendo Os que desejam Conhecer a verdade E assistindo Todos Quanto apelo Ao teu infinito amor Jesus Estende Estende Tuas mãos Adivosas Em socorro Daqueles Que te reconhecem O dispenseiro Fiel e prudente De teus Santos espíritos Afim de que a fé Se eleve A esperança Aumente A bondade Se expanda E o amor Triunfe Sobre todas As coisas Bezerra de Menezes Apóstolo do bem E da paz Amigo dos humildes E dos enfermos Movimenta Tuas falanges Amigas Em benefício Daqueles que sofrem Sejam males físicos Ou espirituais Santos espíritos Dignos Obreiros do Senhor Derramai As graças E as curas Sobre a humanidade Sofredora Afim de que As criaturas Se tornam amigas Da paz Do conhecimento Da harmonia Do perdão Semeando pelo mundo Dos divinos exemplos De Jesus Cristo Que assim seja Que assim seja E que possamos Usufruir Usufruir melhor Da nossa vida Dando a ela Todo o sentido Que ela realmente tem Ser importante Até o último instante Nunca devemos Abandonar a nossa vida Nunca devemos Abandonar a nossa vontade De mudar A nossa esperança Essas são as ferramentas Que Deus nos deu Então vamos usar ela Com bastante Vontade Vamos aprimorar Nossos conhecimentos Vamos ler mais Vamos buscar mais Conhecimento Vamos Eu sempre digo Para vocês Olha Tem o nosso site Ali Que tem bastante Livros Tem bastante material O Eri O Eri Pesquisa Publica Ele está sempre Muito envolvido Com isso Nós temos No Youtube Muitas palestras Tem o Américo Nunes Que também é um cara Muito bom Nas palestras dele O Haroldo Divaldo Divaldo Sabe A Nete Então vamos buscar mais conhecimento Tem o Rossandro Então tem muita Muita informação poderosa Que nos auxilia Que nos beneficia Com palavras de carinho Que às vezes Tudo que a gente precisa É É um carinho É a atenção de alguém É Sabe Como crianças Precisam de carinho Dos pais Precisam de abraços Do pai Da mãe Precisam ouvir Eu te amo As crianças Precisam ouvir isso Elas vão crescer melhores Já vão ser Outros seres humanos Filhos Diga Eu te amo Pai pra mãe Porque é importante pra eles Tudo que eles fazem Tudo que eles ainda podem fazer Pra melhorar A relação A vida Mesmo que estejam separados Ou juntos É importante ter sempre Essa troca de carinho Esse fortalecimento de elo Sabe As pessoas tem que Desculpa Tem que controlar Os impulsos De raiva De controlar Com todas as forças Vamos controlar Os instintos Que são fortes Dentro da gente Até que a gente Consiga dominá-los Sempre que for Querer aparecer Um instinto A gente segura Reza Busca uma paz interior E transmite paz Para os outros Segurança Para os outros O que é mais importante Para dizer Nós estamos no caminho Não somos perfeitos Mas estamos no caminho Estamos lá caminhando Pisando aqui e ali Tentando acertar Tropeçando Levantando E indo Não dá pra parar Não dá pra desistir Sabe A vida Ela é muito rápida Quando a gente Viu Já passou Então vamos fazer O nosso melhor possível Sempre Dar toda a máquina Para qualquer aspecto Da nossa vida Uma boa noite Para todos E até o nosso Próximo encontro Na semana que vem Às quintas-feiras Às 20 horas Tá E pra aqueles Que disseram Que como a Marissu E outros disseram Cadê vocês Nós estamos aqui Eu só perdi Lá O videozinho Mas assim que eu achar Eu coloco ele À disposição Uma boa noite Luz Espírita Apresentou Programa Evangelho no Lar Online Nosso encontro Familiar com Jesus Uma produção Equipe Luz Espírita www.luzespirita.org www.luzespirita.org